Na reta final da campanha, Daniel Vileli esteve em Jatai na tarde desta quinta-feira para cumprir sua agenda de campanha. Ele caminhou pela Avenida Goiás cumprimentando os comerciantes locais. Bem corrida, já estivemos em Montevideo, em Porá, Morinópolis, e agora aqui na minha querida cidade natal de Jatai, faremos uma caminhada no dia de hoje, faremos uma carreata na última sexta-feira para fechar esse primeiro turno e bastante entusiasmado. Uma receptividade calorosa por todo o Estado. A gente observa que os goianos estão, de fato, desejosos por um novo projeto, por um novo momento político, por novas práticas políticas, e é isso que nós estaremos levando até o fim da nossa campanha. Quais propostas? Pode falar, né? Como é que você avalia a expectativa de ir para o segundo turno? Bom, as nossas pesquisas internas já demonstram a consolidação de um cenário de segundo turno e da nossa segunda colocação. Vamos agora intensificar a campanha nessa última semana para alcançar o maior número possível de votos e já iniciar o segundo turno em boas condições para ganhar a eleição no segundo turno. O candidato também falou sobre os projetos para a saúde pública, segurança e o agronegócio. Isso é o reflexo dessa falta de planejamento, falta de compromisso do atual governo com o nosso Estado. Não só com a saúde, a segurança apresentando os piores índices da nossa história, fechamento do Hugo agora em interdição, do materno e infantil. Nós sabemos das dificuldades e da realidade fiscal do Estado, mas acreditamos que com boa gestão, com combate à corrupção, com transparência, com equipe de pessoas extremamente competentes e compromissadas, é possível que Goiás dê a volta por cima e volte a ser um Estado de oportunidades e um Estado de franco crescimento e desenvolvimento. Segurança pública é preciso fazer com que tenhamos uma ampliação do número de servidores da nossa força policial e nós faremos isso colocando 1.700 homens que hoje estão em funções burocráticas e administrativas para o policiamento ostensivo. Vamos investir também na recuperação da nossa malha rodoviária que vai proporcionar melhores condições, por exemplo, no agronegócio do nosso Estado, que é responsável pelo desenvolvimento, pelo crescimento econômico do nosso Estado. Enfim, temos projetos modernos, ousados, boas práticas de gestão que farão com que Goiás, a partir do ano que vem, seja um ambiente de investimento, seja um ambiente de oportunidade para os cidadãos, para os empreendedores goianos. Sobre a polêmica envolvendo o apoio do presidente Michel Temer, ele disse ser o candidato com menor índice de rejeição. Bom, a gente vê que tem pesquisas para todos os gostos, mas em todas elas demonstram que a nossa candidatura é a que tem a menor rejeição entre todos os candidatos. Então, isso, acredito que os goianos e os brasileiros estão, nesse momento eleitoral, observando a perspectiva de futuro. Qual é a melhor escolha, o melhor projeto, o que queremos para o Brasil a partir do ano que vem e para Goiás. E é nesse sentido que nós temos apresentado os nossos projetos. Obrigado.